Olá, olá, olá! Começando Rabiscos, começando de um jeito diferente. Hoje, pela primeira vez, nós viemos à casa do convidado Alisson. O Alisson está aqui comigo, nosso convidado Chico Lopes, a gente veio até a casa dele. A gente nunca tinha feito isso, essa excursão para ir na casa de alguém e está muito legal. Espero que a gente possa fazer mais vezes, a gente está com equipamento agora que permite a gente fazer isso. Quero falar, antes de começar o nosso papo, que a 14ª edição da Bienal de Pernambuco está chegando. Então, além da tradicional Bienal do Rio, nós temos também a Bienal de Pernambuco, que vai acontecer agora de 6 a 15 de outubro, no Centro de Convenções. É isso, vamos para o papo, sem mais delongas. Hoje, pela terceira vez, nosso querido Chico Lopes, escritor aí de quantos livros, Chico? Esse aí é o Déstimo Oitavo. 37 traduções. O Chico, a terceira vez que está aqui com a gente, está lançando o seu novo livro de poesia, Vozes do Fundo do Poço, que saiu pela Lavra Editora. E aí, Chico, esse de poesia, qual que é esse aqui? Na verdade, é o terceiro. E ele tem uma característica, ele é antológico. Dois livros anteriores, Caderno Provinciano, lançado em 2013 pela Patuá, e Florir do Escuro, que foi lançado pela Penalux em 2016. Foram os dois únicos livros de poesia que eu tinha, mas aí eu escrevi alguns poemas, assim, mais soltos, esparsos no tempo, e resolvi juntar com alguns do passado, para que o pessoal que não conhecia os livros anteriores conhecessem agora esses poemas e vissem também os passos novos que eu dei na poesia. Então, ficou mesclado. Quem acompanha o Chico aqui sabe que o Chico também pinta, né? E a capa do livro é uma pintura, né? A capa do livro é uma pintura minha. Chama-se Noite Mineira. Fala um pouquinho dela para a gente. Na verdade, foi inspirado pelo Guimarães Rosa, né? Meu escritor mineiro favorito. E eu, lendo, eu estava pensando na capacidade que ele tem de reproduzir, de descrever fenômenos naturais, a natureza mineira, o sertão, aquela coisa toda, e a constância dos sons dos sapos, né? Nas noites sertanejas do Guimarães Rosa. Então, dá uma olhadinha aí que você vai encontrar um sapinho. Tem, aqui embaixo, né? E tem um poema que diz do sapo até... E a Noite Mineira, claro, tem um boi, né? E tem um cavalo. E tem ali a sombra, se você prestar atenção, a sombra de um jagunço. A sombra de um vaqueiro. Muito legal. E o céu é tumultuado porque eu queria que a ideia fosse a ideia de conflito, de guerra, que é comum no grande sertão Veredas, né? A jagunçada não é brincadeira. E, sei lá, eu acho que eu peguei bem esse clima. O quadro que eu pintei foi comprado por uma escritora, a Marília Arnaud, que é excelente, já ganhou o primo Kindle com o Pássaro Secreto, e ela é de João Pessoa. Olha só. Ela gostou muito do quadro e comprou. Então, eu falei, olha, me empresta que eu vou colocar ele como capa de um livro, chamado Noite Mineira. Foi uma ótima escolha, aliás. Foi uma ótima... É bonito, né? As pessoas gostam muito dessa capa. E teve um colofon ao finalzinho aqui, né? É, tá. Isso aí era uma tradição antiga de colocar nos livros a descrição do que era a edição, né? Do que tratava. É interessante isso aí. É legal, você já tinha visto. Olha, se eles pegam um pedaço da capa e colocam aqui, ó, tipo, pegam um pedacinho da capa como se fosse uma insígnia, né? Do livro. É, do livro. E fica bonito, fica diferente. É, realmente. E cavalo é um símbolo muito forte em Gran Sertão Veredas, né? Muito forte. De jagunços e lutas, né? E cuinas o tempo todo. Ô, Chico, falando agora das poesias, né? Você que vem de uma tradição dos seus livros, eu conheço quase todos, dramáticas, né? Você tem uma tensão na sua literatura, principalmente na sua prosa, nos seus romances. Como que vem, o livro já tem uma carga no nome, né? Vozes do fundo do poço. Exatamente. Como que vem essa sua visão dramática e as suas poesias, elas transpassam o que pra você, assim? É uma coisa curiosa. Eu, como temperamento, eu não sou uma pessoa sombria, exatamente. Não, eu te conheço há alguns anos. Você dá risadas, contar piadas. Eu sou até, talvez, um pouco sarcástico, mas... Bem sarcástico, para os ouvintes saberem. Eu tenho uma tendência a procurar coisas dramáticas, de fato. Meus livros são, meus romances, meus contos são. Mas eu acho que entra neles um certo lirismo, né? Um lirismo um pouco pessimista, eu diria. Então, esse livro é dividido em duas partes nítidas, né? A primeira delas chama-se Dança das Sombras. De cara, a gente vai encontrar poemas muito sombrios e com caras metropolitanas e urbanas, né? E no segundo, Pequenas Luzes, vai se encontrar uma ambientação um pouco mais rural, um pouco mais interiorana, um pouco mais leve, né? Então, eu quis que esses dois blocos aparecessem como duas características da minha poesia, né? Que andam nessas direções sombrias, sociais, né? Abordando problemas sociais. Ou refletindo eles, né? Às vezes não abordam, só refletem. E o lado lírico, o lado da poesia rural, bucólica... No segundo momento, né? Nessa primeira parte, Dança das Sombras, eu vou ler o poema que abre o livro, então. O poema é uma declaração de suicídio, praticamente. O poço. O poço. Fala assim... Torpor da memória, olhos de água estagnada. Nada se move, nada. Queria não ser o que sei. Dobrar a curva do jardim, nunca mais saber de mim. Mas ainda algum sino se alarma. Cumpre escrever, mergulhar no poço onde nada se salva. Alguém me ouvirá o gemido? Não, não farei ruído. Exceto o de pedregulho absorvido por água. Já abre o livro, uma pancada, né? Uma pancada, sim. Na verdade, quando eu falo em suicídio, eu estou dizendo isso por suicídio metafórico, né? Na verdade, o que o personagem vive é uma espécie de desistência. E também ele está falando da situação do poeta alienado, do poeta fora da realidade, e que produz poesia como a pedra cai no poço, né? Só se ouve aquilo, né? É um poema sobre a solidão, né? De alguém que está falando sozinho o tempo todo, não está esperando ser ouvido, né? E o poço é isso. A seguir, o poema é Vozes, né? Que já reflete um problema social mais vasto, né? O que você pensa sobre a solidão, Chico? Você fala de solidão agora, eu vejo isso muito presente nos seus livros também. Eu acho que é uma situação básica do ser humano, né? O ser humano é solitário, né? Você não tem como se comunicar tão profundamente com os outros quanto você pensa. Através do amor, a gente consegue chegar perto disso, né? Às vezes você consegue uma comunicação um pouco maior, mas, em geral, a relação entre as pessoas eu vejo de uma maneira bem difícil. Eu acredito muito que há muita incomunicabilidade. Palavrão, né? Incomunicabilidade. A gente nem bebeu cerveja hoje, hein? É verdade. E acredito muito nisso e acredito mesmo que o mundo é um tanto opaco. Você acha que a solidão é boa e a solidão ruim ou não? Eu acho que há uma solidão. Em que você pode... É uma escolha. Digamos que essa solidão é uma escolha tua. Porque você, como artista, como criador, como escritor, sabe que a gente precisa dessa solidão, né? A gente precisa de um afastamento, de um isolamento para poder criar. Essa solidão escolhida me parece muito boa. Agora, a solidão de pessoas que realmente se alienam e quase ninguém mais se aproxima delas. Isso acontece muito na velhice, né? Então, esses temas me interessam. Me interessam muito. Eu queria falar com você sobre velhice, porque vários textos que você publica, eu vejo que você faz essas divagações sobre o tempo, sobre a sua idade, né? Eu te conheci há 15 anos, né? 15 anos? É. Uns 15 anos. Isso aí é um tempão, hein? E eu vejo que, eu te acompanhando, né? Eu, admirador do seu trabalho também, além de ser seu amigo, eu vejo que esse tema da velhice, ele foi ficando caro para você, né? Com o tempo. Como que você... É porque, com o tempo, envelheci, né? Então, você sente a passagem do tempo e a velhice passa a ser um assunto premente. Eu me lembro que eu li sobre a velhice, curiosamente, na juventude. Fiquei muito marcado por um livro da Simone de Beauvoir. Qual? Você lembra? Chama a velhice mesmo. Ela aborda a questão da velhice com muita lucidez, né? Aquela lucidez que ela tinha do existencialismo, se é triano, aquela coisa toda. E aquilo ficou na minha cabeça. E, de uns tempos para cá, eu tenho lido muito sobre o assunto. E eu me lembro de uma declaração da Fernanda Montenegro, dizendo que essa tal de terceira idade só é boa para médicos e farmacêuticos e laboratórios. Porque, realmente, vão surgindo as mazelas, as doenças. Sabe quem tinha muito problema com a velhice também? O gabo. Ah, sim! Eu acho que não há como não ter problemas com a velhice. A velhice já é um problema, né? Você falou do existencialismo, né? Recentemente, a gente tem um clube de leitura, né? A minha companheira Ana está aqui também. Ela leu também. O Alisson. A gente leu a náusea do Sartre. A náusea. E jovens. Nós leitores jovens que somos. Eu menos um pouco. Mas a gente viu ali no personagem do Sartreano, né? Esqueci o nome dele. Vocês lembram? Ron Kim? Como é que é? Esqueci o nome do protagonista. Ele é mês passado o livro. A gente vê, às vezes, o jovem vê a velhice como uma coisa mais romanceada, talvez, né, Chico? É o seguinte, você sendo jovem, você não tem a experiência da velhice. Simples assim, né? Você é jovem. Então, você tem toda uma energia, todo um projeto de vida que está te envolvendo, que você está vivendo e que você vai demorar para chegar à velhice e sentir a velhice. A velhice como experiência só pode ser relatada pelos próprios velhos, né? Porque eles estão dentro dela. E como que isso reflete na sua produção? Eu acho que faz com que eu pense mais. Eu gosto muito de filosofia. Eu gosto muito de Schopenhauer. Eu gosto muito de ler esses livros. Eu sou otimista. Ele gosta de Schopenhauer. Não, eu não sou otimista. Eu não sou. Decididamente, eu não sou otimista. Então, aí eu acho que a velhice se torna uma ocasião de reflexão, né? E são reflexões muito boas porque você já jogou suas ilusões da juventude para longe. Você já não pode tê-las. Você tem limitações físicas, né? Você, se você tem problemas de coluna, por exemplo, você nem pode se agachar direito, porque a coluna já atrapalha muito, né? Esse é o meu caso. Então, na verdade, quando você entra nesse período de velhice, você passa a procurar uma serenidade que é possível encontrar. E nesse ponto eu sou otimista. A gente encontra uma serenidade que eu acho que é mais de ordem filosófica. Você aceita aquilo que a vida é, a condição humana, a solidão, as mazelas, a doença e a proximidade da morte. Que é uma coisa assustadora para todo mundo. E não é tanto na velhice porque você já não tem uma ligação tão pesada com a vida. Perder a vida não vai ser uma coisa tão assustadora para você. Tá entendendo? Não entendi. É por aí, mais ou menos. Quando você fala que você é pessimista e, de fato, eu te conhecendo, a gente sabe que, às vezes, você tem alguns desânimos com a literatura, às vezes. Ah, sim. Isso é uma coisa... E com a vida, talvez. Agora, acredito que todo mundo tenha, todo mundo tem fases de depressão, fases de descrédito, de descrença com a vida. Eu não acho isso tão anormal. Agora, eu acho que, como escritor, você mergulha nisso com mais coerência, com mais vontade de entender essa coisa. Então, praticamente, você se dedica a mexer no vespeiro, digamos assim. E o vespeiro da vida é imenso. Você leva cada picada que não é brincadeira. A vida não é brincadeira. Então, eu sempre repito isso. Eu não estou brincando. Escrever para mim é uma coisa tremendamente séria. E quem lê meus livros sabe disso. Talvez alguns leitores até fujam daquilo que eu escrevo. E eu também compreendo. Ninguém quer, em determinado momento, pensar em coisas muito sombrias, muito consequentes. Então, vamos devagar. Eu não cobro que ninguém concorde absolutamente comigo. Não cobro isso. Você falando da solidão, da velhice, do pessimismo. E o que isso influencia na sua literatura também. E você fecha o livro com um poema para a sua filha. Não fecha, não. Quase fecha, né? Eu tenho um dos poemas para a minha filha. O penúltimo para a Elisa. E você, para quem está ouvindo em casa, você tem uma companheira também, a Vitória. A Vitória. Que é uma ótima leitura aqui com a gente também. É uma ótima leitura, aliás. Como que é isso para a sua escrita? A família, a Vitória, que é uma pessoa que lê seus livros, que é uma excelente leitura, aliás. Acho que a Vitória tem uma predileção para o meu lado mais poético, para o meu lado mais leve. Eu me lembro que quando eu lancei o meu primeiro livro, que já se chamava Nó de Sombras, ela se chocou com aquilo. Não gostou muito, não, do livro. Mas eu acho que ela é um arrimo, né? Ela é um apoio fundamental na minha vida, né? Uma forma de solidão acompanhada? Acredito que sim. Ela também tem a solidão dela, tem os momentos dela, né? Em que ela quer ficar sozinha. Eu acredito que todo casal precisa de uma independência, né? Cada um tem a sua própria alma, né? É difícil haver uma fusão de almas, né? Casamento no papel, casamento por aí, é uma grande ilusão, né? O pessoal quebra a cara o tempo todo com o casamento e continua casando. Vocês estão juntos há quanto tempo? Nós estamos juntos há muito tempo. Namoramos oito anos e estamos juntos há trinta e um. Tem quase quarenta anos juntos, então. Por aí. E aí ele fala que casamento é uma ilusão quarenta anos juntos com uma pessoa. Pois é, mas acontece que em geral as pessoas quando casam mergulham numa ilusão um pouco precoce. Eu me casei com quarenta anos e eu e a Vitória estávamos numa situação de conhecermos bem oito anos de namoro e sabíamos muito bem as limitações que a gente teria, as diferenças de temperamento e tudo mais. Não casamos no escuro. Há pessoas e eu acredito que muitos casamentos acontecem assim. Ah, eu te amo, isso vai ser pra mim. Casa na paixão, né? Não, no dia seguinte já não é tão bom, entendeu? Não é assim. As pessoas são reais, são humanas, né? As pessoas têm defeitos, né? As pessoas têm manias. Manias diferentes que às vezes não combinam. Portanto, o casamento é um grande risco, né? É um grande risco. Pode dar certo. Pode dar, entendeu? Pode não dar. Eu acredito que não dá na maior parte dos casos. Eu vou ler o poema que você fez pra sua filha. Ela era pequena ainda quando eu fiz esse poema. Que tá na segunda parte do livro, que você falou que é a parte mais lírica, né? Mais de natureza, humana, né? Tinha três ou quatro anos, né, Vitória? Então, ela fala assim, para a Elisa. Vai, pequena, no fácil de uma estrada plena e imensa. A vida ainda é precoce. Não é preciso uma prece. A vida ainda não pensa. Por onde passam teus pés, o vento ainda mais leve. A chuva bate mais fina. Há um acordo entre o mundo e o teu frescor de menina. Lindo, né? Bonito. Era legal porque a Elisa gostava muito de andar descalça, né? E eu me baseei numa foto, principalmente, dela. Ela tava sentada à beira da estrada com uma sombrinha quebrada. Como é engraçado, o vestidinho rodado e o pé no chão. Muito engraçado. E, realmente, é aquele momento que você mais curte quando você tem um filho, que é aquela coisa ainda pequena, que você acredita que dependa muito de você. Você se sente protetor em relação a ele, né? Uma proteção que, ao longo da vida, vai acabando até porque ele se torna independente e faz o seu próprio voo, né? É assim com todos os filhos, né? Ô, Chico, você já falou outras vezes pra mim que você começou a escrever tarde, né? Publicou tarde, na verdade. Ah, publiquei tarde. Mas comecei a escrever, escrevi mais tarde. É, publicou mais tarde. E eu que vejo os livros do começo e os livros pra hoje, quando eu pego alguns autores, eu sinto muita diferença. No seu caso, eu vejo um pouco de linearidade, assim. Eu acho que você já nasce um autor publicado muito maduro, talvez. Quando eu estrei, eu tinha 48 anos, né? Eu já tinha escrito muito, escrito em jornais, escrito pra mim mesmo, guardado contos, guardado crônicas, guardado poemas. Então, eu fui descoberto, entre aspas, né? Porque, na verdade, eu já existia como escritor, pelo Instituto Moreira Salles, daqui de Poços, pelo supervisor Antônio Fernando de Frantias, que é hoje falecido. Ele é um poeta e tudo mais. Daqui também? Não, não. Ele era o supervisor geral nacional do Instituto Moreira Salles. Ele estava aqui de vez em quando, ele vinha. E ele se interessou pelo que eu escrevia e decidiu publicar meu primeiro livro, Norte e Sombras. Saiu pelo Instituto Moreira Salles. O segundo também, Dobras da Noite, também saiu pelo Instituto Moreira Salles. Eu gosto muito do Dobras da Noite. Mas, quando eu estrei, com 48 anos, eu me lembro que o Inácio Chilola Brandão, que era um grande amigo meu, de muitos anos, de cartas e tudo mais. Que está firme e forte, hein, Inácio? Está firme e forte, com 80 e tantos anos, mas está lá sempre. Ele falou, ah, que bom que você estreou tarde, porque as estreias tardias são as melhores. Eu falei, espero que sim. O Graciliano Ramos também. Eu acho que eu concordo também, eu concordo. É, o Graciliano Ramos estreou aos 48, exatamente, aos 48. E acho eu que quando você estreia tardiamente, você já sabe mais ou menos o caminho que você vai seguir, né? Você já tem uma espécie de norte à tua frente, a tua meta é mais clara, né? Então, comigo acontece isso. Eu acredito que os meus livros são muito parecidos. É, eu acho, não parecidos de história, mas eu acho que de estilo literário. É o estilo. Porque é muito comum a gente ver autores, né? Eu falo, eu publiquei o contrário de você, eu publiquei muito novo, né? E eu vejo, eu sinto um pouco assim, parece que eu tinha que mudar bastante isso, né? Não sei. Não, porque não. Você está num processo em que você vai mudando, né? Agora, quando você chega perto dos 50 anos, quando foi eu estreiei, você já passou por muitas experiências literárias, já rasgou muita coisa, já escreveu, gostou, não gostou. Então, você vai passando por uma espécie de depuração. Quando você chega a esse ponto, você fala, não, é por aqui que eu vou e provavelmente eu vou desenvolver essa linha de trabalho até o fim da minha vida. Porque tem alguma coisa aí que vai ser sempre uma mina que eu posso garimpar. Daí eu vou tirando os meus cascalhos e as minhas pepitas de ouro e tudo mais. O que falta contar? Eu não sei. Realmente é bom não saber, né? É bom também entrar num caminho em que você tem os mistérios pela frente, né? Que você tem muita coisa também a descobrir. Você tem, a partir de certo momento, os instrumentos. Você tem o domínio da língua, né? Você tem a desenvoltura, você sabe construir uma narrativa. Você vai bem tranquilamente naquilo que, para iniciantes, é difícil. Mas o tema, o que você vai escrever, de fato, o conteúdo, né? É, de certa maneira, muito misterioso. Sempre é misterioso. Chico, você, que é um grande crítico literário, no sentido de sempre analisa profundamente as obras. Eu queria falar um pouco da sua visão como tradutor. Ah, tá. Você traduziu muito. Traduziu bastante. Então, você conhece muito a literatura estrangeira também. Conheço, conheço sim. Como que você acha esse diálogo da literatura estrangeira com a literatura nacional? Onde estão as convergências, as divergências de estilo, de temas e tal? Eu sou muito aberto. Eu acredito muito que é necessário uma contribuição universal, né? A gente tem que ver a literatura sempre como uma coisa não provinciana, né? Ela vem de todos os lados. A literatura é cosmopolita, né? Você pode se alimentar com os estrangeiros, assim como você se alimenta com os nacionais. E não pode ser radical em nenhum ponto. A partir de agora, você é nacionalista. A partir de agora, vou ler apenas estrangeiros. Agora, eu acho que há muita publicação, hoje em dia, de caráter industrial. Caráter estritamente comercial. Então, você vai nas livrarias... Hoje em dia ou sempre? Eu acredito que sempre. Mas, hoje em dia, como isso tudo se expandiu, há mais, né? Eu me lembro de antigas livrarias que eram mais limitadas. Hoje em dia, você chega, você vê... Os livros estrangeiros devem ser 80% ou 90%. E não são bons, tão assim, que vale a pena que você comprar aquilo tudo. São riscos comerciais, né? Às vezes eu tenho a impressão que são linhas de montagem, sabe? Não tem um autor só. Tem vários autores dentro de uma editora escrevendo um livro, assim com ingredientes do mercado, né? Agora está em sucesso tal coisa, vamos escrever tal coisa, blá, 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 tal. Então, tem muito disso também. É muito comercial. E eu procuro uma literatura que seja mais autêntica, mais profunda, que venha realmente do fundo dos autores e que esse autor queira correr riscos estéticos, que ele não queira se acomodar numa fórmula. E o que acontece muito com os autores bem-sucedidos é que a partir de certa altura, eles passam a se repetir porque estão vendendo, né? O caso de Stephen King, por exemplo. Ele já escreveu livros muito bons, mas hoje em dia é uma linha de montagem, de fato. Aquilo não para de sair e sair livros de Stephen King. Eu acredito que a essa altura, quem leu Stephen King lá no começo, não precisa ler nunca mais. Mas o que ele fez de bom é lá atrás, né? Mas, enfim, essa é uma opinião minha. Pode ter gente que gosta muito, né? E quando você ia traduzir livro ruim, como é que ia fazer? Eu acho o seguinte, várias vezes eu traduzi livros muito comerciais também, porque, na verdade, a tradução é uma possibilidade que você tem como escritor de ser remunerado, porque você sabe muito bem que os seus livros não vão dar. Eu traduzi autores clássicos, Henry James, Edith Wharton, traduzi alguns autores muito bons e traduzi também livros comerciais. E livros comerciais, às vezes, que bem arriscados. A minha mulher está lendo um que eu traduzi, Maligna, chama-se a versão da bruxa, que, na verdade, é o Wicked, aquele musical. Está gostando, Vitória? É muito divertido esse livro. E é imenso, né? Quase 600 páginas, né, Vitória? Nossa. Por aí. E eu me lembro que eu tive, no início, que eu comecei a traduzir esse livro, muitas dificuldades, mas eu me diverti tanto com ele, achei tão bom, né? Que eu criei neologismos a partir dos neologismos do autor. Então, foi uma experiência muito criativa para mim. O autor é Gregory Maguire, um americano que fez essa história. Eu acho que ele nem esperava que virasse um musical de tamanho sucesso da Broadway. Acho que ele já teve em São Paulo o Wicked. Eu não sei. Todos andaram vendo, eu acho, tá? Pode ser. Capaz, né? A história da bruxa. Mas aí, quando você vai traduzir livro mais comercial e tal, você consegue... Esse é um livro comercial, Maligna, mas é um livro comercial bom, né? Tem isso também. Tem os livros comerciais que têm criatividade, né? Mas é difícil, porque você vê num monte de coisas, você vai ter que separar o joio do trigo, aquela coisa toda. E não é fácil, não, viu? E eu acho que os autores clássicos são fundamentais para a gente entender como construir uma história, tá? Gosto muito de livros policiais, porque o autor policial tem uma preocupação que o leitor goste do que ele está escrevendo, né? E ele tem uma preocupação com a construção da trama, né? Agora, há escritores que se perdem tanto na estética que criam apenas linguagem e ficam livros chatos, eu acredito. Livros impenetráveis, né? Porque aquela mania de eu quero ser Jamie Joyce, é triste, né? Eu só li o livro de ensaios dele, eu nunca li. Nunca li o Ulisses. É, tem um livro dele que eu gosto, acho que é o único que eu gosto de fato, chama-se Dublinenses. Dublinenses, sim, é verdade. Eu tenho esse livro. Interessante, agora o Ulisses é um terror, né? De 0 a 10, Ulisses. Não dá pra... Você precisa ter um estado de espírito muito, muito aberto. Eu vou ser bem sincero, eu li uns 80 páginas, aí eu desisti. Conseguiu ir até lá? Foi longe. Eu acho que eu não parei na 10, 15 e tal, né? Mas os James Joyceiros ficam um puto quando falam assim. Ah, eles quem fiquem, né? Na verdade, eu não preciso gostar da... Lá na Irlanda, ele é deus também, ele é deus. Eu, por exemplo, gosto de um outro que o pessoal também acha que fadonho, longo e complexo, que é o Proust. Eu já li 500 mil vezes os sete volumes do livro. Eu ainda não li, eu preciso ler. Ganhei os sete volumes da Vitória. Eu tenho uma edição maravilhosa lá, acho que saiu pela Nova Fronteira, não sei. Esse aí é o maior de todos os escritores. Os outros são fichinhas perto dele. E se eu tivesse que escolher o Proust Guimarães Rosa, o que você vai... Ah, não, o Guimarães Rosa é o que é de bom para o Brasil, né? Na verdade, é o grande autor na história. Você falou do romance policial, né? Aliás, você me apresentou nomes muito bons. Kurt Randall, P.D. James. P.D. James, a Justiça. P.D. James. Maravilhosa também. Você tem uma relação também com o cinema. Você tem um livro sobre cinema. Tem um livro. Dois livros sobre cinema. Dois livros sobre cinema. Um deles está agora quase. A Sala Escura. E um sobre... O Faroeste Italiano. O Faroeste Italiano. De Leone Tarentiano. Lindo esse livro. Maravilhoso, inclusive. É um livro bem bonito mesmo. É um livro em parceria com um amigo, que também tem mania de Faroeste Espaguete, que é o Tio Florento de Beage. E é um livro que eu gostei de fazer. Gostoso de fazer. E o cinema, para você, escritor, se comunica como? Eu acho que a construção de um filme, quando ele é muito bem feito, ele vai inspirar você quando você for escrever. Se você tem a paixão pelo cinema, quando você for escrever, você tem a impressão, às vezes, que você está querendo escrever um roteiro para um filme. Porque aquilo te pega a maneira de escrever visualmente, de envolver o leitor através das imagens, aquela coisa toda. As imagens na literatura são diferentes. Mas, de qualquer maneira, o cinema influencia muito. Eu era menino e eu queria ser Hitchcock. Eu já que estava assistindo os filmes do Hitchcock na época. Eu ainda não tinha nem 14 anos, não podia entrar nos filmes do Hitchcock. Eram proibidos até 14 anos. Qual foi o primeiro filme dele que você assistiu? Os Pássaros, que eu vi. Depois eu vi Marni, Confissões de uma Ladra. Eu passei até a mania de cinema. O que, às vezes, até irrita um pouco a Vitória, porque eu vejo filmes de mais. Eu vejo filmes sem parar. Estava vendo mais filmes do que lendo? Às vezes eu vejo mais filmes do que leio, realmente. E quando você vai na livraria hoje, você compra o quê? O que você pega de novo para ler? Estou lendo. Acabei de ler um livro sobre cinema. Chamado Lack My Heron, do Zizek. Gostamos, né, Alisson? Gostamos do Zizek. Muito bom, Zizek. Eu não conhecia. E aí vi que tinha um livro sobre cinema. Encontrei numa livraria e comprei. Gostei. Eu gosto. Ele é bem astro. Também gostei do livro de um amigo meu, que está saindo agora pela Penalux. Nathalie Desejou Boa Sorte aos Mendigos. Chama-se. Titulou curioso. Que título curioso. De quem era? Ele chama-se Luiz Divino do Lago. Ele é de São João da Boa Vista, daqui perto. E ele é muito interessante porque ele pega São Paulo como tema e pega a barra pesadíssima. Que legal. Socialmente o livro é muito pertinente mesmo. Ele está em cima do que é a atualidade no Brasil, num país deteriorado, infelizmente. Chico, você que é um escritor experiente, a gente está falando aqui de velhice e tudo mais, como que você vê esse movimento literário atual através da internet, através dos e-books? Acho muito bom. Eu acho que é a forma de sobrevivência que a gente tem com o escritor. Você sabe que no Brasil o escritor não é profissão. A gente tem que ter uma profissão para poder ter o escritor, a literatura. Você sabe que foi o cara do MBGL em casa. Eu fiz questão de falar que eu tinha duas profissões, advogado e escritor. Tudo bem, mas uma delas é mais do que a outra. Porque advogado, de fato, é o que vai te sustentar a vida inteira. Escritor, dificilmente. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo essa luta do pessoal para se firmar, para publicar, tudo. Eu acho que a internet é a salvação. Porque antigamente havia os suplementos literários nos jornais. Isso tudo foi desaparecendo. A literatura é bem mais difícil que quando eu comecei, nos anos 70, por exemplo. Era difícil de publicar também, não era? Nossa, era um sonho absurdo. Tanto que quando eu publiquei, aos 48 anos, eu falei, não estou acreditando. Meu primeiro livro publicado. Hoje em dia tem muita editora, né? Hoje em dia tem muitas editoras pequenas, incentivos para a pessoa escrever. Ninguém vai, hoje em dia, ficar sem publicar. E se não for assim, publica pela internet. Hoje você publica, por exemplo, na Amazon você publica gratuitamente. Então, vai lá. Pelo KDP, se você quiser publicar um conto, você publica. Só o conto. Só o conto. E, na verdade... E vende ele ainda. E isso tudo também é uma coisa curiosa, porque tem dois lados. Facilita muito e facilita... O senhor fica sem filtro também, né? Os medíocres penetrem e vão publicando qualquer coisa. Aí, às vezes, tem uns medíocres, para usar a sua palavra, que falam que se esconde de uma pseudo-autoridade do livro, né? Exatamente. Aí eu publiquei. Ah, publiquei. Então, como se um livro fosse um trunfo, né? Como se todo livro fosse, só por ser livro, automaticamente bom. Não é assim. Livro não é mágico só por si, como objeto. Esse livro você está publicando por uma editora... Pequena. Pequena. Lava editora. Trabalho belíssimo, aliás. Eles estão fazendo um trabalho bonito, sim. O editor é o João Caetano Nascimento, que é um grande amigo. A gente tem tido muitos papos, muito bons. E ele está fazendo a editora crescer aos poucos, contratando novos escritores, tudo bem. E publicando com muita liberdade. Eu acho isso muito legal. Então, convidar o pessoal para conhecer a Lava Editora também, né? Isso, também convidar. Deem um pulo na Lava Editora lá, para você encontrar o livro. Tem o link lá para vocês adquirirem e outros livros, claro. Eu gosto muito de divulgar as pequenas editoras aqui no Rabiscos, porque eu sei que a gente tem um alcance muito grande e o alcance que a gente tem, por exemplo, no Nordeste, que é muito forte, às vezes tem esses intercâmbios de editora. A gente tem um pessoal lá do Caruaru, com uma editora que só está publicando os autores de Caruaru e da região ali, o pessoal da Relique, eles vieram aqui. E eu acho que esse movimento de editoras pequenas que estão dando a cara... Nossa, é muito grande no Brasil esse movimento, para todo lado. Eu vejo nomes novos de editoras, nomes novos de autores. É claro que há muita gente que o tempo é que vai fazer a seletividade, o filtro. O tempo é o filtro da literatura. É isso, Chico. Que prazer falar com você mais uma vez. Estamos indo para o final aqui. Dessa vez, o Rabiscos na Estrada, Alisson. É o Rabiscos on the road. É, on the road. Tem alguma pergunta, Alisson? Por favor. Vocês vão ouvir a voz do Alisson. Chico, como é bom ouvir você falar sobre literatura e como é bom ouvir você falar principalmente sobre a vida, de um modo geral. E a gente estava citando aqui o nome de grandes escritores. Você falou sobre o Guimarães. E, enfim, pra mim, eu tenho o Machado, o Machado de Assis, como um grande representante também. E o Machado, ele também traz essa visão, como você disse, essa visão um pouco mais... Pessimista. Realista da vida mesmo. Ele é irônico, né? Demais. E, assim, eu aprecio tanto o humor do Machado, esse humor fino. Esse humor que não é aquele humor... Aquele humor, assim... É um humor inglês. Exato, exato, exato. O Machado, ele tem uma frase, uma frase que eu até conferi aqui pra falar certinho. Mas ele tem uma frase que ele fala que Deus, pra felicidade do homem, criou a fé e o amor. E o diabo, pra iludir a humanidade, fez o homem confundir a fé com a religião e o amor com o casamento. Ele era triste. E, assim, é esse tipo de humor que, enfim, no Machado que me atrai. E você acha que a literatura, ela tem também, ao mesmo tempo que ela tem essa função de trazer uma visão mais crítica, muitas vezes, mas de dar uma... assim, de trazer uma visão também um pouco mais mitigada da realidade, um pouco menos árida? Você acha que ela tem esse papel também? E depende muito do autor que você vai encontrar, né? O Machado, por exemplo, faz com que a gente fique, assim, com um pé na dúvida, né? A dúvida é o fundamental dele. A Capitua até hoje, ninguém sabe direito o que ela fez, né? E eu acho que Machado, Clarice, Guimarães Rosa e Graciliano Ramos são os quatro maiores nomes da literatura do país, né? Até hoje eu acho que quem não é influenciado por um, é influenciado por outro. E dificilmente você escapa a esses grandes autores. Agora, Machado é fundamental porque, sei lá, ele é exatamente isso que você falou. Ele dá o prazer de ler, mas cutuca, ele faz com que você fique pensando, né? Pega um livro, um conto com uma teoria do medalhão, por exemplo, que é fundamental. Um pai aconselhando um filho a ser corrupto. Sim. A ser brasileiro, ele tá falando assim, vai ser brasileiro, vai ser corrupto, senão você não chega lá. Sim. É praticamente isso que ele tá falando. E é sedutor, eu confesso que é sedutor. E é seduz pela linguagem, ele tem um domínio perfeito, né? Quem é que vai dizer que Machado é praticamente um modelo, né? Já eu gosto do Rosa porque eu acho que o sertão me atrai. O que é rústico, o que é agreste e a metafísica do Rosa é profunda. A gente vai naquilo, um livro como o Grande Sertão Velho, na verdade, trata do pacto, né? Trata de Deus e o Diabo, né? Pra o rei Ubaldo, né? E tem a história linda do rei Ubaldo Cateadorim, né? É um livro tão perfeito, né? Tem gente que não aguenta, né? Vai também, larga que nem eu larguei o Ulisses, né? Não entendo, a linguagem do Rosa é muito complicada, não é tão complicada assim. Você precisa mergulhar. Ele cria o tempo todo neologismos, né? Ele faz com que coisas que ele conhece, ele conhecia profundamente o sertão, né? Era de Kordesburgo, daquela região. Então, ele cria, ele recria a língua falada. O rei Ubaldo fala coisas, às vezes, que a gente fala, que diabo que ele tá falando, né? Mas aquilo é muito poético, né? Muito poético. Quando o Guimarães Rosa descreve uma árvore, as folhas estão lá, batidas no vento. O vento tá lá, né? Quando ele descreve o canto de um pássaro, você praticamente ouve esse canto. Ele tem uma força de imagem que é um negócio muito sério. Clarice é outro papo, então. Clarice é um negócio muito sério. Era lá, eu pintei a Clarice. Tem um quadro meu da Clarice logo ali. Eu vi na livraria de porão. É, pois é. Tava lá. E eu trouxe aqui pra casa e realmente eu gosto muito da Clarice. Graciliano eu acho legal, porque o Graciliano é enxuto, né? O Graciliano não tem papo furado com ele. Ele vai direto ao que interessa. Que é também fundamental, né? Porque se você fica abordando muito, você vai ser meio falso, meio impostor na literatura, né? Vai querer embelezar coisas que não merecem ser embelezadas, né? É por aí. Então o Graciliano é muito bom. Obrigado, Chico. Falou, então. É isso, então. Estamos chegando ao final. Nossa, já? Já. Ô, Chico. Pessoal, então, pra te encontrar, pra falar com você, pra comprar o livro, como é que faz? Simplesmente dá um toque pra mim lá no Facebook, lá pelo Messenger. No Facebook você tá... Como chega o Lopes? O Chico Lopes. Não tem problema. Vou colocar aqui no link da descrição. Se você dá uma olhadinha também na internet, eu não me lembro agora, tem o link da editora. Eu vou deixar aqui na descrição também o livro. Vou chegar lá. E espero outros papos com outros livros. Opa, pode ser. Daqui uns três anos talvez eu consiga escrever um outro livro. Acho que vem antes, hein? Ele sempre fala isso. Será? Mas, ultimamente, se você prestar atenção, eu tô reciclando o Parque dos Cães. Mas você tá escrevendo um romance, não tá? Tô. Mas aí você vai ficar inédito por um bom tempo. Eu reciclei com o Parque dos Cães os contos, com o Coração Disperso, reciclei crônicas. E com esse livro eu tô reciclando poesia. Porque, na verdade, quando você tem uma obra muito extensa, a sensação que você tem, eu só vou concluir com isso, é que as pessoas não leram direito tudo que tá lá pra trás. Eu chamo ela de volta. Deve ser uma ilusão também isso, né? Porque um livro... Não, não. A gente nunca sabe como é que o leitor vai reagir. É isso que é verdade. Convido, então, vocês todos a conhecerem a obra do Chico. Se tem essa obra, eu vou colocar aqui o link do livro novo. E é isso. Pessoal de casa, bom dia, boa tarde e boa noite. Valeu. Então, obrigado. Obrigado. Obrigado.